Essa é bonita, hein? É escondiota, entendeu, Júlio? Vem cá, como é teu nome? Mariana. Vai namorar com ele? Vou. Olha! O que você achou? Beija, 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 beija. Que beija! Dá um abraço nele. Olha! Você gostou dele? Gostei. Você gostou dela? Sim. Então pronto, pega na mãozinha dela. Fala pra ela assim, vou cantar pra você, fala. O quê? O quê? Fala, vou cantar pra você, fala. Vou cantar pra você. Fala, fica aqui. Fala, música maestra. Música maestra. Fala! Música maestra. Fala. Música maestra. Nela sou mera aprendiz na vida de favela Tenho certeza que a fé nunca morre A vida real não parece novela Se hoje eu tenho quero dividir Vou tentar pra esperança levar As crianças nunca desistiam Sou eu que levo a gente a acreditar Peço pra Deus nunca me iluminar Que a luta que eu travo não me traga dor Faço o possível pra gente ganhar A guerra de miséria que a gente criou Você tá ligado o quanto é difícil Quando lá em cima querem derrubar Mas quando embaixo se pede ajuda Ninguém dá a mão se é pra te levantar Sonhar, nunca desistir Ter fé, pois fácil não é nem mais ser Tentar, até se esgotar suas forças Se hoje eu tenho quero dividir Vou tentar pra esperança levar Sonhar, nunca desistir Ter fé, pois fácil não é nem mais ser Tentar, até se esgotar suas forças Se hoje eu tenho quero dividir Vou tentar pra esperança levar E o mundo sorrir Criança quer ser jogador Pra dar pra família um futuro melhor Acende essa luz aí no fim do túnel Que é pra esse menor no futuro enxergar Se hoje eu tenho quero dividir Vou tentar pra esperança levar As crianças nunca desistiam O sonho que leva a gente a acreditar Acredito, tenho o pé no chão Vou fazer um som, me jogar no mundão Quero ser do bem, não importa o estilo Com tanto que eu tenho tudo o que eu preciso Minha família tá sempre aumentando Meus amigos sabem consumar Quando eu sinto que dá meus dois anos Já acho que tô pra longe pra não mais voltar Sonhar, nunca desistir Ter fé, pois fácil não é nem mais ser Tentar, até se esgotar suas forças Se hoje eu tenho quero dividir Vou tentar pra esperança levar Ter fé, pois fácil não é nem mais ser Tentar, até se esgotar suas forças Se hoje eu tenho quero dividir Vou tentar pra esperança levar E o mundo sorrir E o mundo sorrir E o mundo sorrir E o mundo sorrir Não é assim Como é que é? Se eu sonhar, nunca desistir Ter fé, pois fácil não é nem mais ser Tentar, até se esgotar suas forças Se hoje eu tenho quero dividir E o mundo sorrir Bem, tchau Senta lá Tá bom Tá bom Tá bom, Raldinho O Zanel tem três? Quatro Quatro? Quatro Bem, agora o balézinho Agora o balézinho senta lá Também Vem aí Tchiquititas, baby Tchiquititas, baby Tchiquititas, baby Tchiquititas, baby